Se eu fosse você, a partir desse momento, eu começava a me preocupar mais com pra onde eu tô indo do que de onde eu vim. Porque por enquanto você perdeu muito pouco, Maria Clara. Bem menos do que merece. Bom, já vi que você não vai dizer mesmo o que tem contra mim, né? Tá ficando mais esperta. Tá me sentindo um pouco melhor. Vai se arrepender muito do que acabou de fazer, Maria Clara.